Neste vídeo, vamos dividir 1,03075 por 0,25. A primeira coisa que temos de fazer quando estamos a dividir o número decimal é multiplicá-lo por 10 o número necessário de vezes para que se torne um número inteiro. Na prática, basta mover a vírgula para a direita. Sempre que multiplicamos algo por 10, estamos na realidade a mover a vírgula uma casa decimal para a direita. Aqui vamos mover a vírgula duas vezes e avançar duas casas. 0,25 vezes 10 duas vezes é o mesmo que 0,25 vezes 100. E assim o 0,25 transforma-se em 25. Ao fazermos isto no divisor, temos de repetir o mesmo processo com o dividendo, multiplicando também duas vezes por 10, ou simplesmente movendo a vírgula duas casas para a direita. Desta forma, a vírgula desloca-se uma, duas casas e fica aqui. Para vermos se isto faz sentido, só temos de perceber que esta conta divisão equivale a 1,03075 sobre 0,25. Estamos a multiplicar 0,25 por 10 duas vezes. Na verdade, isto é o mesmo multiplicar 0,25, o denominador, por 100. E se estamos a multiplicar o denominador por 100, temos de fazer a mesma coisa com o numerador para não alterarmos a fração. Ou seja, o valor da divisão. Quando esta multiplicação for feita, este 0,25 passa a 25. E 1,03075 passa a 103,075. Agora vamos reescrever isto. Se por acaso estivermos a efetuar este tipo de cálculo num livro de exercícios, não é necessário reescrever nada, desde que se lembrem da posição da vírgula. Mesmo assim, vou reescrever isto para ficar um pouco mais limpo. Desta forma, multiplicamos por 10 tanto o divisor como o dividendo. A nossa conta passou a ser 103,075 a dividir por 25. O resultado será o mesmo, pois estes números representam exatamente a mesma fração. Visto de outra forma, multiplicamos tanto o numerador como o denominador por 100 para mover a vírgula de duas casas para a direita. Agora estamos prontos para efetuar o nosso cálculo. Temos aqui 25. É sempre preciso um bocadinho de arte quando estamos a dividir por um número com mais do que um algarismo. Mas vamos lá. E 3, esse sim já dá para dividir por 25. Sabemos que 4 vezes 25 é igual a 100. Então, em 100 temos 4 vezes o 25. 4 vezes 5 é igual a 20. 4 vezes 2 é igual a 8. Mais 2 é igual a 10. Obtemos 100. De facto, 4 vezes 25 cêntimos é igual a 100 cêntimos, ou seja, 1 euro. Agora é só subtrair. 103 menos 100, obtemos 3. Baixamos o zero. 30 dá para dividir por 25. Dá 1. Entretanto, quando baixamos o zero, entramos na parte decimal do dividendo, pelo que devemos colocar já aqui a vírgula. 4 vírgula 1. Não precisamos resolver a conta toda para te colocar logo aqui a vírgula. Estávamos a dividir 30 por 25. 25 vezes 1 é igual a 25. Agora subtraímos. 30 menos 25 é igual a 5. Aqui, em contas de divisão, podemos usar algumas táticas já conhecidas, como o empréstimo ou o transporte de números. Aqui teremos um 10. E este vai tornar-se um 2. 10 menos 5 é igual a 5. 2 menos 2 é igual a 0. Em resumo, 30 menos 25 é igual a 5. E baixamos este 7. Quanto é 57 a dividir por 25? 25 vezes 2 é igual a 50. Em 57, temos 2 vezes 25. 2 vezes 25 é igual a 50. Vamos subtrair novamente. 57 menos 50 é igual a 7. E baixamos o 5. Em 75, temos 3 vezes 25. 25 vezes 3 é igual a 75. 3 vezes 5 é igual a 15. E vai 1. 3 vezes 2 é igual a 6. Mais 1 é igual a 7. Agora é só subtrair e não haverá resto. Então, 103,075 a dividir por 25 é igual a 4,123. Isto faz sentido, porque em 100 há 4 vezes o número 25. O nosso 103,075 é um pouco maior do que 100. Logo, teremos um valor maior do que o equivalente a 25 vezes 4. A nossa resposta indica precisamente isso. O número de vezes que 1,03075 é dividido por 0,25. E dá 4,123 vezes. Ou seja, um pouco mais do que 4. Assim, o resultado desta fração, ou expressão, é 4,123. E já está. E já está.